Oi meninas, tudo bem? Eu tinha colocado uma votação lá no grupo, no WhatsApp também, no grupo no Facebook, em algum grupo eu coloquei na minha página também, e eu pedi para colocar, eu pedi para votarem em alguns modelinhos lá, no total foram cinco modelos que foi, estava a foto dessa aqui, no caso a florzinha branca de modo carga dupla, tinha a gaiolinha casinha, o urso e uma flor em pétala de zigue-zague. Então, assim, eu deixei bem claro lá que eu tinha feito a votação e que todos os modelos iam ser postados, mas eu iria postar conforme fosse a votação de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Os modelos mais votados iam ser postados antes e os menos votados mais depois, mas todos os modelos iam ser votados. Eu quero agradecer a todas que participaram, e agora eu vou pegar e vou gravar para vocês. Vou começar por essa aqui, que foi o modelo mais votado, da florzinha branca, e eu decidi ensinar dois modos para vocês. Primeiro modo só com a tinta branca, e o segundo modo é com a tinta branca, mais a branca metálica da Metal Colors, ou a de tecido também tem, mas eu prefiro a Metal Colors, ela tem um pigmento, ela é mais pigmentada, ela fica mais bonitinha. Então, vamos aos materiais. Eu vou usar o pincel da Keramik 10-0, o 383 10-0, que é o que eu sempre uso. Lembrando, meninas, repetindo para quem ainda não sabe, esse aqui é um modelo que ele é próprio para adesivo, ele é o tamanho próprio, então, ele não precisa ser adaptado. Eu já falei isso em outros vídeos, mas talvez alguém que esteja assistindo pela primeira vez ainda não tenha visto os outros vídeos, então, por isso que eu estou repetindo. Então, ele não precisa ser adaptado. Eu vou usar também o 383 12-0, ele é um pouco menor, ó, ele é mais curto e menorzinho. Eu uso mais esse aqui para folhinha, para carga dupla ele fica meio complicado, para folhinha em carga única, geralmente em branco, quando a folhinha é só verde, eu uso ele. Vou usar o filheta também, da Miss Friend, número 2, adaptado. Eu tirei as cerdas, eu cortei com alicata de cutícula, em roda, e deixei ele mais fininho. Não dá para tirar muito, atenção, meninos, que vai adaptar o pincel, às vezes, pela primeira vez, não tirem muito as cerdas, porque o pincel, ele perde a firmeza, então, ele não vai segurar a tinta e vai ser difícil para você conseguir fazer os arabesco, então, tem que ser na medida certa, tá bom? Vou usar a tinta dimensional 3D, glitter prata, vou usar a tinta de PVA branca, e vou usar a branca metálica, da Metal Colors. Esse aqui é o de 60 ml, mas também tem o de 37 ml. Bom, eu vou começar primeiro por essa aqui, que é só branquinha, vou pegar a tinta branca de PVA, o pincel 10 para 0, da Keramik, vou molhar, esse é o segredo, apenas um lado do pincel, com o branco, bem generoso, mas apenas um lado. Vou pegar aqui, vou encostar, dar uma mesclada, encosta, e gira. É aquele movimento de leque, que eu sempre mostro nos vídeos, que eu sempre comento, encosta, e giro. E desse modo, vocês vão fazer de 5 a 6 pétalas. Aqui, opa, deixa eu tirar a outra cartela aqui, aqui eu tenho feito 6, então, vou fazer 6 aqui também, mas com 5 também fica bonito. 3, e 6, 5, e 6. Então, é isso, meninas. ó, o segredo, não é, é, não é carregar o pincel todo, com a branca, para ficar essas, essas curvinhas. O único segredo é que vocês têm que carregar de um lado. Ah, tem mais uma coisa, com a tinta de tecido, vocês vão sentir muita dificuldade, se vocês forem usar tinta de tecido, para fazer esse modelo. Vocês vão sentir um pouco de dificuldade, que a tinta de tecido, ela é um pouco mais trabalhosa. Esse aqui, a tinta de PVA, ela é boa, para trabalhar com carga única, por causa disso. Eu não sei, o motivo, pelo qual ela sai melhor, mas ela sai muito melhor, do que com a tinta de tecido. Um dia dessas, eu vou fazer um vídeo, para vocês, fazendo o teste, de usar tinta de tecido, e tinta de PVA, para vocês verem a diferença. Eu mesmo não consigo mais trabalhar com tinta de tecido. Às vezes, eu ainda pego, mas eu não consigo. Então, aqui a outra, encosto, e giro. Quatro pétalas aqui, encosto, e giro. Encosto, e giro. Encosto, e giro. O meu pincel, ele está acabadinho, mas está difícil de eu me desfazer dele. Ele está se abrindo, porque ele está veinho já, e eu até tenho outro ali, mas, está difícil de eu me desfazer desse aqui. Gosto tanto dele, apesar que o outro é o mesmo modelo, mas, a vontade de usar até, enquanto ele estiver ainda dando para desenhar, dando para ajeitar, e eu vou continuar usando ele. Então, a florzinha está pronta. agora, agora eu vou pegar o menor, o 12-0, e isso é para fazer as folhinhas, e vou fazer o mesmo esquema. Vou molhar apenas de um lado do pincel, bem generoso. Vou aqui encostar, vou dar uma mescladinha, para dar uma mesclada, subo, faço um biquinho, e volto. Subo, faço um biquinho, e volto. aqui, na outra. Subo, faço um biquinho, e volto. É o mesmo esquema da folhinha, em carga dupla, da flor em carga dupla, carga dupla, isso. só que ao invés, de vocês colocarem, a outra tinta de um lado, é, tipo, branca de um lado, e a colorida do outro, vocês vão colocar apenas, de um lado a branca, e vão carregar bastante. Aqui, vamos fazer uns arabescos, aqui, pincel, fileta, tem que estar bem fininho, para não ficar, aqueles arabescos, carregado, grosseiro, fica feio demais. Vou pegar, com o mesmo fileto, e vou fazer, pontinhos, brancos. E aqui, vou pegar, vou pegar, dimensional, aqui, prata, glitter, vou dar um pinguinho, em cada mil, pinguinho aqui, e um pinguinho aqui. Essa aqui, está pronta. agora, eu vou ensinar, o outro modo, para vocês, vou pegar, minha outra cartela, aqui, eu já, pinguei aqui, no pratinho, vocês não olhem, mas, é que ele está, horroroso, é, mas, é que eu uso, para isso mesmo, então, dificilmente, eu lavo ele, ai, 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 mas, é aqui, ó, eu pinguei, a da metal colors, essa aqui, apenas um pinguinho, vou pegar, o 10 para 0, dessa vez, eu vou molhar, metade no branco, e menos da metade, só um pouquinho, na branca, metálica, e vou pegar, e vou fazer, a minha pétala, com o branco, para cima, e o metálico, para baixo, aquela pétala, de onda, que eu ensinei, em alguns vídeos, anterior, um, dois, três, eu vou pegar, o mesmo pincel, dessa vez, eu não vou trocar, e vou pegar, e vou fazer, as folhinhas, encosto, faço um biquinho, e puxo, para baixo, subo, biquinho, e para baixo, aqui também, subo um biquinho, e para baixo, então, é dessa maneira, também, que dá para fazer, deixa eu aproximar, para ver se vocês, conseguem ver, ó, essa aqui, é metálica, vê contra a claridade, dá para ver melhor, então, é dessa maneira, que dá para fazer, também, a florzinha branca, quem tem dificuldade, de fazer, a florzinha, como ensinei, em carga única, então, é recomendado, fazer, dessa maneira, aqui, aqui, fazer uns arabescos, sobre a outra, ali, que é só, com branco, é só treino, tá bom, meninas, depois, que você, pega o jeito, ela sai, perfeitinha, no começo, podem misturar, um pouquinho, a tinta, pode, ela pode ficar, mais branca, é, não pode, talvez, não fique, esses, deixa eu mostrar aqui, esses, no caso, as bordinhas, da pétala, bem formadinha, bem separadinha, talvez, ela, vocês, tem um pouco, de dificuldade, de deixar ela, nesse efeito, aqui, mas, é só treino, meninos, é, não tem segredo, vocês viram, que não tem segredo, é, apenas, um lado, do pincel, com a tinta, branca, como eu digo, vocês vão sentir, dificuldade, se vocês, usarem, a tinta, branca, de tecido, vocês vão sentir, um pouquinho, de dificuldade, não é, que vocês, não vão conseguir, fazer, mas, a tinta, de tecido, ela vai dificultar, um pouquinho, do que a de PVA, primeiro, que a de PVA, ela é, bastante, pigmentada, a tinta de tecido, ela é, cremosa, e, ela, falha, bastante, é, pelo fato, dela falhar, então, vai ser difícil, talvez, ficar, assim, nesse efeito, com a tinta de tecido, mas, é só treino, tá bom, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, é, foi atendendo pedidos, de, de algumas meninas, que mandam mensagem, para mim, tanto no grupo, como no face, então, assim, eu coloquei a votação, e aqui está o primeiro vídeo, o mais votado, que eu acho que, algumas meninas, principalmente as iniciantes, têm dúvida, de, de como fazer, essa florzinha inteira, branquinha, assim, para ela ficar tão bonitinha, tão perfeitinha, então, está aí, no segredo, não, não é um segredo, muito grande, não, como eu disse, agora, é só treino, tá bom, meninas? Então, se gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, para ajudar outras meninas, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e, vocês já sabem, eu deixo sempre os links, das redes sociais, ali embaixo, na descrição do vídeo, e dos grupos no WhatsApp, para quem não é participante, puder entrar e participar, acessando o link de convite, vocês já estão automaticamente no grupo, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.